Bom dia galerinha do canal, estamos aqui entregando o brinde aqui do do Build da Barrancharia aqui em São Pedro de Bahia Como é que foi, viu? Participar lá do sorteio? Opa, foi bom demais, hein? Nós estamos nessa, hein? Vai continuar seguindo nós por lá, viu? Opa, se Deus quiser, hein? Então falou galerinha, brinde entregue aqui em São Pedro de Bahia pro Build São Pedro de Bahia aqui, ó Tá bom, galera? Segue nós por lá, dá os likes, segue nós lá no Instagram e no Face Até mais, galerinha!